Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma resenha do gel Shine da Blue. Vou estar falando um pouquinho sobre o aquecimento, a tonalidade e a consistência desse gel. Aqui na descrição do vídeo tem a apostila de fibra de vidro com a lista completa de materiais e o passo a passo para quem ainda não sabe a sequência correta das etapas. Então se você quiser adquirir, o link estará aqui na descrição. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá. Bom meninas, então vamos lá. Para começar a fazer essa unha, eu já estou com ela bem curtinha aqui, que para a gente fazer a fibra é bom que ela esteja bem curta e lixada no formato redondo. Então eu já tirei os cantinhos e agora eu vou afastar a minha cutícula. Tenho que manter a cutícula distante dos produtos, né, do gel, porque o gel não adere na pele, então, depois pode causar descolamento ou infiltração. Então afasta bem sua cutícula ou retira antes do procedimento. Eu gosto de retirar antes de finalizar com o top coat. Que como a gente ainda vai fazer alguns processos de lixamento aqui, pode acabar agredindo um pouco aqui a nossa área da cutícula, né. Vou usar a minha broquinha-chama para levantar aqui na cutícula. De um lado eu uso uma rotação, troco a rotação do motor para fazer no outro sentido. Quando você faz a cutícula com a broca, dá um acabamento bem mais bonito. Mas também você pode utilizar a outra broquinha mais fina e fazer só a limpeza, se você não quiser fazer esse levantamento com a broca. Pronto. Fiz isso, agora eu vou dar ranhuras na minha unha natural. Vou usar uma lixinha buffer, o lado mais grosso. Mas você pode utilizar a broquinha mesmo ou a lixa 180 mais grossa. Pronto. Agora eu vou higienizar com o prep. Nós podemos fazer a preparação. Aqui eu vou vir com a linha de preparação da vólia. Então, eu vou usar o desidrate. Para desidratar, né, como o próprio nome indica. E depois o primer sem ácido. Vou estar utilizando o gel da Blue, mas não é obrigatório utilizar também os preparadores. Agora, com a unha preparada, eu vou vir com o meu gel base e vou fazer aqui a capa base. Chega bem próximo da cutícula, mas não vou encostar. E aqui, desde a capa base, eu já vou deixar a minha unha bem uniforme. Então, eu tento passar o gel de forma que ele fique sem ondulações. Passei a capa base, vai lá na cabine por 60 segundos. Pronto. Curou a capa base, agora eu vou aderir a minha fibra. E para fazer essa etapa, eu vou usar o meu gel Fiber, que é um gel próprio para a aderência da fibra. E vou passar aqui na extremidade. A fibra eu já deixo preparada. E a fibra que eu uso é a fibra Shine. Vou deixar aqui nos cards, para quem quiser testar. E olha, eu coloco ela já. Adere bem. É só apertar. Para o gel entrar. E também, por ser um gel bem maleável, ele adere rapidamente. Eu não preciso ficar trabalhando muito tempo na fibra. Isso ajuda a gente a economizar aí alguns minutos. Pronto. A fibra aplicada. Não tem nenhuma fibra seca. Então, agora vai lá na cabine por 30 segundos. Pronto. Saiu da cabine, agora eu vou cortar o comprimento. Fazer uma unha um pouquinho mais longa. Agora, para a própria curvatura, eu tenho aqui o Shine, né? Só que eu não vou utilizar ele. Eu até poderia, mas ele é um pouquinho mais consistente. Então, para a fibra, ele vai ser um pouquinho mais difícil de trabalhar ela. Para ele entrar nos fiozinhos, né? Pela consistência. Então, eu vou utilizar um gel hard para isso. Eu não tenho o gel hard da Blue, então eu vou usar o Blank da Voya, né? Que eu já estou acostumada a trabalhar com ele. Tem uma tonalidade bem bonita. E ele é bem molinho, tá vendo? Então, ele entra facilmente entre os fiozinhos da fibra. Aí, eu venho com o meu pincel e vou passar sobre a minha fibra. Agora, posso espalhar de um lado ao outro ou só passar. Eu não vou deixar um branquinho tão clarinho, porque eu quero que ele fique um pouquinho mais leitoso. Passei por cima, vou passar também por baixo. Agora, aqui embaixo, eu vou colocar um fiozinho a mais de gel. Ó, venho aqui na ponta. Pra dar uma estrutura aqui por baixo. Que eu fazendo essa estrutura aqui por baixo, depois eu não preciso colocar gel por cima. Então, coloca uma camadinha assim, pra ela ficar mais resistente. O que eu fiz isso agora, vai lá na cabine por quatro segundos. Saio da cabine, eu vou pinçar. Posso pinçar o ponto zero e depois a ponta. Pinço e seguro. Até eu sentir que ela tá mais firme, ó. Que ela não vai mais abrir. Aí, eu posso retirar a pinça e colocar a presilha. A presilha, você pode pôr de diversas formas, né? Você pode colocar ou na ponta, ou virada. Às vezes, quando a bochechinha da unha é muito alta, você pode colocar virada, dessa forma. Mas, eu vou colocar ela só na pontinha aqui. Pegando as duas laterais. Como a gente fez uma unha mais estruturada, ela não tá tão fina. Então, ela não fecha tanto a curvatura. E agora, eu vou mandar ali na cabine por um minuto. Tu saio da cabine, eu tiro a presilha. E olha como tá bem fechadinha, né? Essa unha. Olha a lateral. Não tá faltando. Então, agora, eu vou vir com o meu gel da Blue e vou fazer o ponto de tensão. Eu só vou mexer ele um pouquinho. Porque, como ele tem glitter, o glitter desceu um pouquinho pro fundo, ó. Tá vendo? Então, eu vou mexer ele um pouquinho. Pro glitter subir. E eu conseguir utilizar ele com bastante glitter. Ele tem esse brilhinho bem sutil, ó. Mas, fica muito bonito, porque ele é um glitter holográfico. Bem consistente também, ó. Se você tá iniciando, tem problema com o gel escorrendo. Ó, esse gel não escorre tão rápido. Então, pode ser uma boa opção pra iniciantes. Antes de ir pro ponto de tensão, eu só vou retirar esse degrauzinho aqui. Porque o nosso gel é um pouquinho pigmentado. Então, pode ser que ele fique aparecendo uma marcação bem aqui, onde tá o final da fibra. Então, eu vou vir com a minha broquinha. E vou fazer um lixamento aqui, bem na divisão. Você pode lixar. Ou... Viu com uma camadinha do gel base. E retirar o degrau. Das duas formas dá certo. Aí, prontinho. Rapidinho, só pra... Não ficar marcado. Aí, eu vou vir com um pouquinho de produto aqui e vou fazer uma camadinha fina. Só vou pincelar mesmo. Por toda a unha. Desde a área da cutícula... Até a ponta. Não preciso usar muito produto. Agora, eu venho com um pouquinho mais de gel. E vou distribuir aqui no centro da minha unha. Como ele é um já um pouquinho mais consistente, então, você tem que trabalhar com a mão leve. Aí, no potinho ele parecia bem rosadinho, mas quando a gente passou na unha, ele já ficou mais transparente. Então, aqui é o que geralmente acontece mesmo. No potinho ele parece uma cor, mas na unha... Ele fica um pouco mais claro. Aí, eu preenchi o gel onde precisava, né? Nas laterais, não posso deixar faltar. Aqui também, na área de tensão, você tem que ter uma estrutura assim. Que vá do ponto de tensão até a ponta. Aqui eu tenho uma bolinha de gel. Eu posso puxar pra ficar retinha a ponta. Pra não ficar essa bolinha depois. E eu vou virar agora pra esse gel nivelar. E, ó, ver se tá certinho. E vou mandar ele na cabine agora por oito segundos. Aí, saiu da cabine, eu vou pinçar. Aí, não tá mais fechando, eu vou colocar a presilha. E vai lá na cabine agora por dois minutos. Pronto, saiu da cabine. Achei bacana desse gel é que ele não aquece muito. Então, isso é um ponto positivo. E agora, eu vou fazer o lixamento. Lixamento normal, né? De laterais, ponta. Curvatura. E eu já volto pra vocês com o resultado final. E prontinho, meninas. Olha como ficou a nossa unha. Laterais. Curvatura. Não ficou tão fechada, né? Ficou seguindo as paredes laterais da minha unha. Em relação ao gel, é um gel muito bom, né? A consistência dele é um pouco mais grossa. Eu gosto de um gel também um pouco mais fluido. Assim, ele nivela mais rapidamente. Mas, é um gel muito bom. Também não aquece muito no ponto de tensão. Ideal pra quem tá começando, né? E tem problema aí com o gel aquecendo muito. E também que escorre demais, né? Aqui na questão da cor, da tonalidade, eu gostaria que fosse um pouquinho mais rosado, né? Um pouco mais pro cover, assim. Mas aí, também vai de gosto, né? Mas, no geral, eu gostei bastante desse gel. Recomendo aí pra quem tá iniciando. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver restado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu posso estar respondendo. Agora tá aparecendo dois vídeos aí que eu recomendo que você assista. Deixa um joinha pra ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.